Mais um jogo aqui do torneio aqui na Arena Grêmio e Bastiões, Criciúma dos Bastiões 0, amigo do Fidel também 0, vai ser definido nas penalidades máximas na bola camiseta número 6, Piolho, para a equipe do amigo do Fidel, juizão a todos o Piolho e é gol. A Galval camiseta número 6, para a equipe do Criciúma, juizão a todos o seu camiseteiro número 6 e é gol. Na bola o camiseta número 10, juizão a todos o 10 na bola e o goleirão defendeu, o goleirão do Criciúma defendeu aí o pênalti do Caio. Na bola o camiseta número 11, para a equipe do Criciúma, camiseta número 11, Germano Oliveira e Hebe Rádio, Bastiões resistendo tudo, juizão a todos o seu correu 11 e é gol. Vitor, 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 o negão é top, agora vai o camiseta número 3 para a equipe do amigo do Fidel. O juizão a todos o seu camiseta número 3, correu e é gol. Na bola o camiseta número 8, do Criciúma dos Baixões. Se fizer, acaba, juizão a todos o camiseta número 8, correu e o goleiro defendeu. E continua o empate, agora vai para as alternadas. Agora vai ele, camiseta número 5, Evandro, aqui no torneio Arena Grêmio em Bastiões. Juizão autorizou Evandro na bola, correu Evandro e é gol. Agora vai o camiseta número 12, do Criciúma dos Baixões. Tem que fazer para empatar, se errar, perde. Juizão autorizou, camiseta 12 e é gol. Na bola o camiseta número 13, Matheus. Juizão autorizou, Matheus na bola e é gol para a equipe dos amigos do Fidel. Na bola o goleirão, goleirão tem que fazer para permanecer vivo na partida. Juizão autorizou, Loro na bola, correu e é gol. Outro goleirão agora vai bater para descontar, juizão autorizou e é gol. Agora vai o camiseta número 5, do Criciúma dos Bastiões. Juizão autorizou, camisa 5 na bola, correu e errou. Zão amigo do Fidel passa para a semifinal.